Está começando mais um desenho do Davi a Formiga. Vamos lá! A Fuga da Prisão A Fuga da Prisão A Fuga da Prisão A Fuga da Prisão O que? Você sabe? É, é, eu sei como nós podemos sair dessa prisão. Então fala como podemos sair dessa prisão. Eu faria de tudo para ter uma solução para sair dessa prisão maldita. Muito bem. Só para as vezes ela distrair o guarda tocando uma bela música para depois que nós tocarmos a música, ele acorda pensando que está pegando fogo à prisão. Estão ok? Certo! Vim, pode começar a tocar gaita. Acordei trabalhando. Eu tive que trabalhar, trabalhar. Eu tive que trabalhar, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Preguiça eu não quero não. Eu odeio trabalhar. Então por que os ossos não aguentam? Então pega na chinela. Então eu não aguento. Não, não, não. É só balançar. Seu corpinho é legal. Legal. Balança, balança. Balança o corpinho. Então é a preguiça, é a preguiça do além. É a preguiça do além. É a preguiça, sim. Preguiça do além. É a preguiça, então. Preguiça do além. É a preguiça do além. É a preguiça do além. Então, então, então. É a preguiça do além. Socorro, salvem todos, fogo! Segure na minha pata! Pois é, acho que essa cadeia não tem fim. Jura que você acha isso? 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 É que tive muita preguiça de construir uma casa, então eu peguei um material simples como um fósforo. Jura que você acha isso? 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 que eu levei. Bem, acho que eu vou dar uma olhada nas minhas redes sociais e o quê? Novo mal leva queimada no rabinho. Ai, não, que vergonha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Desenho muito legal para se assistir. Qual a WhatsApp? Bom dia, Davi. Bom dia, Diogo. Que lindo dia é hoje, não é mesmo? Tá, tá, tá. Agora não. Tô discutindo assuntos engraçados com o Diogo no nosso celular. Eu não entendo por que vocês ficam perdendo tempo com esses aplicativos. pois eu mesmo não fico perdendo tempo com isso. Vou até dar uns ajustes nessa perda de tempo. que é isso, Caio? Tá fazendo spam agora, é? Agora vocês vão ver o que é aplicativo de verdade. Sua mensagem chegou. Hum, um aplicativo novo? Sua mensagem chegou. O Caio das internets! Zé Tucano, me passa o salgadinho. Era você! Não tá perto de você! Ah, mas tô com muita preguiça. Tá! Toma! Não! Oba! Hoje tem romance! Só vou mandar uma mensagem pra ela no Coalazap. Davi! O que você está fazendo por aqui? Eu tava indo me encontrar com minha namorada. Pera, era você? Querem mais alguma coisa? Não! Sua conta, por favor! Davi, você quer ir dar uma volta no parque comigo? Agora não, Caio. Estou discutindo aqui conversas muito engraçadas no Coalazap. E aí? Não, Caio. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Afe, acho que eu vou ter que desativar o Koala Zap. Eu preciso tirar uma foda da minha comida, eu preciso tirar uma foda da minha comida. Vejam, o criador do Koala Zap mandou um aviso. Caros participantes do Koala Zap, eu tive que desativar o Koala Zap, pois eu acho que todos deveriam ter paz e amor entre os outros e não discutir. E temos que tratar bem a natureza do próximo, então é isso. Mas vejam, lançaram um novo aplicativo, o Chico Toque. Hum, uma carta? Estranho, nunca mais se usam cartas hoje em dia. Hum, uma carta. 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 Nunca tem jeito não, Davi é uma fomega bacana E amigos ele tem, e uma dupla ele é Todos aplaudimos a minha fomega Chubidavidu, Davi é fomega Vamos desenhar muito legal para se assistir Chubidavidu, Davi é fomega Desenho muito legal para se assistir O show de talentos Olá, meu nome é Caio Coala E sejam bem-vindos ao nosso show de talentos E agora iremos mostrar o show dos participantes Olá, meu nome é Caio Coala E o nosso site é um grande Olá, 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 olá E essa botega que na veja o resto Olá, 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 olá Fortunatíssimo para a América Fortunatíssimo para a América Olá, 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 olá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA Para finalizar o nosso show de talentos, iremos apresentar uma parórdia de Romeu e Julieta, feito por Davi e LL. Oh, meu amor! Será que você poderia me aceitar, Julieta? Claro que não, Romeu! Agora iremos aprovar os ganhadores de hoje. A CIDADE NOVA Bem, pelo visto, eu ganhei! Seu ladrão, você roubou! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Deu numa fria! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Legenda por Sônia Ruberti 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 Chubidabidu Legenda por Sônia Ruberti Pintura Atrapalhada Legenda por Sônia Ruberti 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 Hum! Minha obra de arte foi destruída! É um mundo cruel! Eu não consigo ter uma profissão perfeita! Nunca vou terminar minha obra de arte! Pera, eu acho que já sei como posso resolver isso! Hum! Então esse aqui é o estúdio! Bom! Agora iremos dar uns ajustes nesse episódio! Eu adoro esse conto! Ei! Meu livro! Pai o mundo! Hei hei! Eu estou amando fazer esses ajustes! Agora irei fazer meu novo quadro! Ai! De volta ao trabalho! Bom! Vamos terminar esse episódio! Tchau! 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 Tchau!